Cara, eu tô achando que 2021 vai ser melhor do que 2020, porque o tanto de jogo bom que eu tenho pra apresentar pra vocês hoje não é brincadeira. Fala, galera, aqui é o Dançoleverê. Sim, cara! É, meu, hoje é dia daquele quadro que vocês gostam demais. E sim, cara, vocês não estão enganados. Eu trouxe pra vocês outro dia e já tô trazendo de novo. Sim, meu. Hoje é dia de Giro Mobile. É, não tem nem uma semana que eu trouxe um vídeo pra vocês de Giro Mobile, se você não sabe o que é Giro Mobile ainda, cara. Como é que você não sabe o que é Giro Mobile? Giro Mobile é o nosso quadro onde eu trago pra vocês novidades e download novos jogos que chegaram tanto pra Android e também pra iOS. E, galera, hoje já tem muito jogo novo top pra apresentar pra vocês. Jogos de consoles que vão chegar pra celular em 2021, nesse mês ainda. Então, como isso, é bom demais. Eu já quero que vocês já dêem seu like no começo do vídeo. Gente, se você não é inscrito, cara, clica no botãozinho vermelho, se inscreve pra você não perder na novidade, que aqui tem muita, galera. É todo dia. Mentira, todo dia não é não, mas ainda tem. Mas então, como eu já sei que vocês estão querendo ver essas novidades, eu já sei que você já deixou o seu like e já se inscreveu. Vamos parar de enrolação, então, e vamos pro nosso vídeo. Então vamos começar o nosso vídeo de maneira top, como sempre, galera, com uma incrível notícia pra você que é amante do Área F2. É, cara, se você é amante do Área F2, que é um QBQ mobile, infelizmente a peça notícia é que eu não tenho notícia que ele vai voltar, mas eu tenho a novidade de um novo jogo que vai chegar, cara, que tá muito parecido e está top demais, pelo menos tá ficando top. É, galera, se você é um amante aí do Área F2, com certeza vocês vão gostar dessa notícia de um novo jogo que está sendo desenvolvido por um cara que se chama Aymal e outros caras, que é o War in Hermes. E sim, cara, esse será um novo QBQ mobile que a gente vai receber. Se você não sabe, QBQ é o jogo do estilo lá, Raybon 6, que o Área F2 era parecido, infelizmente tomou um processo, e tem desenvolvedores criando um novo jogo. E dessa vez, cara, provavelmente pode ficar tranquilo que eu acho que não vai levar processo. O jogo está sendo feito do zero, com as suas características próprias. Eu tô deixando passando pra vocês algumas e mais aí do menu, das armas do jogo, vai ter muita. E eu, sinceramente, fiquei animado demais com esse jogo. Eu vou deixar o canal do desenvolvedor pra vocês verem aí. Lá ele mostra muito mais do que eu tô mostrando pra vocês e o jogo parece que tem futuro. A péssima notícia é que, infelizmente, ainda não tem uma data de lançamento de alguma beta. Eles falaram que vai ser aí no verão dos Estados Unidos. Então, provavelmente, a gente não vai ter esse jogo tão cedo pra jogar. Mas pode ter certeza que quando tiver novidades, eu vou trazer pra vocês aqui no canal, com certeza. E já que a gente tá falando de jogos tops demais, vamos mudar agora pra nossa categoria corrida. E vamos falar de um novo jogo de corrida que acabou de receber uma beta. Tem como vocês jogarem. E, galera, o gráfico do jogo é muito incrível. É, se você gosta aí de jogo de corrida, pode ficar feliz, cara. Porque, finalmente, a gente recebeu uma beta aberta do Project Race. Sim, esse é um incrível jogo de corrida muito top que acabou de chegar para o Android em beta. E tem uma parte gráfica incrível e uma jogabilidade muito boa. Se vocês olharem aí, cara, principalmente as partes dos carros, vocês vão notar que o jogo tem uma qualidade incrível que dá pra lembrar até um pouquinho do Gran Turismo. Claro que o jogo tem a sua característica própria, ainda está em beta, tem muita coisa pra melhorar ainda. Mas já dá pra vocês verem que o jogo é muito bom e, com certeza, pode chegar aí e até disputar com o Grid Auto Sport. Porque é muito parecido e a qualidade também está muito próxima do Grid. E eu vou deixar o download pra vocês, que são vocês podem baixar e vocês mesmos testarem para ver a qualidade incrível desse game. Se você achou que eu dei várias notícias boas pra vocês, calma, tem muito mais ainda. E agora a gente vai falar de um jogo de consoles do Bob Esponja, cara, que vai receber uma versão mobile. Eu nem tô acreditando, porque o jogo é muito bom, véi. É, eu não sei se vocês acompanham jogos de consoles aí, mas recentemente saiu para o Nintendo Switch, PS4 e vários outros consoles um jogo do Bob Esponja que se chama Batalha pela Fenda do Biquíni. Esse jogo é incrível, é como se fosse um mundo aberto do Bob Esponja de passar fase, com várias fases incríveis. E o jogo é 3D. E a ótima notícia que eu tenho pra vocês, galera, é que a gente vai receber uma versão mobile desse jogo. Eu, sinceramente, nem estava acreditando, porque esse jogo é um jogo de console, cara, e a gente receber uma versão mobile assim é muito bom. O jogo está sendo feito pela Hand Games, que é uma empresa aí que tem vários jogos bons, e ele vai chegar agora já, dia 21 de janeiro, cara. Se você quiser jogar, não falta nem um mês pra você jogar esse jogo, provavelmente ele vai ser pago, mas esse vale a pena demais, porque é um jogo de consoles que está chegando para celular. 2021 também mal começou, e a gente já recebeu um novo jogo de luta. Não vai julgar o livro pela capa, porque o jogo, talvez você ache que ele não tem uma parte gráfica legal. Eu, sinceramente, gostei até da parte gráfica, mas a jogabilidade, cara, é o mais importante do jogo, é muito boa. É, galera, recentemente a gente acabou de receber um novo jogo de luta, bem diferenciado, para o Android que se chama Vita Fighters. E calma, cara, esse aí não é o Vitas, é quem cantou lá, que dá aquele gritão lá. Provavelmente vocês que gostam de ficar falando de gráfico vão julgar o livro pela capa, vai achar que o jogo é feio, porque os personagens são poligonais, mas, cara, você vai quebrar a cara feio, porque o jogo é poligonal, os personagens, mas sua jogabilidade é muito boa. A sua mecânica, principalmente, é muito interessante, vai lembrar vários jogos, como Street Fighter e até o Tekkin, e o legal é que cada personagem tem as suas características e os seus combos também. O jogo é gratuito, é bem levinho, e esse vocês podem baixar para o Android, se você gosta de jogo de luta, vale a pena vocês baixarem. Se você gosta de jogo onde você tem que jogar no Stealth, cara, estilo Splinter Cell, a gente também acabou de receber um novo para o Android, claro que tem a sua característica própria, mas está legal também e é bem difícil. É, jogar em Stealth não é uma coisa fácil aí, há quem goste, há quem não goste. Eu, sinceramente, gosto demais, porque isso aí testa as suas habilidades. E a gente acabou de receber um novo jogo onde você tem que andar em Stealth, que se chama Extracion. E sim, galera, como vocês podem ver no vídeo que eu estou deixando para vocês de fundo, esse é um jogo onde você está com um personagem e tem que andar na miúda, cara, tentando desviar dos guardas para tentar salvar uma vítima. O legal disso aí, cara, é que tem como também vocês pegarem várias armas e pegar e matar o seu inimigo na calada. Mas claro que você tem que conseguir pegar a arma primeiro e para você conseguir isso, você vai ter que passar por muitos desafios. O jogo é interessante, esse também é levinho e já tem como vocês baixarem. Eu vou deixar o link também para vocês na descrição. E já que a gente falou de jogo de corrida nesse vídeo aqui, a gente também não poderia deixar de falar de um que chegou no final do ano passado em outros países, não tinha chegado no Brasil, mas agora chegou e para mim já é um dos melhores jogos de corrida de 2021. É, às vezes é chato quando a gente recebe jogos aí que saem em outros países, mas infelizmente não saem no Brasil, mas a boa notícia é que às vezes não demora para chegar em nosso país. E isso aconteceu com o Car X Rally. E sim, galera, esse é um novo jogo de Rally com gráficos super interessantes que acabou de chegar para o Android e também para o iOS, que eu sinceramente gostei demais e não poderia deixar de colocar aqui na nossa lista. Já começa que a parte gráfica do jogo é muito boa, a sua jogabilidade também dá para ver que o jogo é como se fosse mesmo um simulador de Rally. E o interessante é que além de ter vários carros diferenciados, o jogo também conta com várias pistas diferenciadas, florestas, asfaltos e tem como você jogar até a noite. Esse, para mim, é um dos melhores jogos que com certeza vão disputar aí nos melhores de corrida do ano. Se você ainda não baixou, pode baixar porque ele é de graça, filhão. Mas então, galera, infelizmente o nosso vídeo está chegando ao fim. Vamos para a nossa última notícia, mas como sempre, cara, é notícia boa. E vamos falar da nossa cópia de CSGO Mobile que acabou de passar por atualizações. E, cara, essa cópia está ficando cada vez mais top. Eu vejo futuro demais e eu estou gostando demais. É, galera, eu não sei se vocês são inscritos aqui do canal há muito tempo, se vocês viram nossos vídeos, mas recentemente eu apresentei para vocês uma cópia de CSGO que a gente está recebendo para Android que está sendo feito por chineses. Essa cópia está muito boa, a sua jogabilidade também, e até os seus mapas são bem dignos mesmo da versão de CSGO de PC. Mas o que talvez você não saiba é que o jogo acabou de receber uma nova atualização, agora é a 1.81, e nela a gente recebeu várias novidades, como várias armas novas e também vários mapas. Esse novo mapa aí eu gostei demais, cara, está bem bonito e a jogabilidade está ficando cada vez melhor. É por isso que eu falo, cara, tem jogos que são inspirados em jogos de consoles que a gente tem que valorizar, e esse aí com certeza é um deles, vou deixar para vocês o download, vou tentar colocar em uma velocidade melhor, pelo menos pelo médio, porque por onde eu baixei, cara, demorou 8 horas, mas valeu a pena com certeza. Mas então, galera, e aí, cara, vocês gostaram do nosso vídeo de hoje? 2021 está chegando, arrasando, cara, a gente já tem muito jogo bom e eu espero que chegue mais. E se chegar, vocês vão ver aonde, cara? Aqui no canal. Então não sai do vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever, e é isso aí, cara. Meu nome é Deus, eu sou Oliveira, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, eu fui!